A Prefeitura de Cubatão concluiu a venda de uma área de 8.400 m² no Jardim Casqueiro. O terreno é a extensão da Rua Olívia de Jesus Peralta, no cruzamento com a Rua Júlio Cunha, e fica entre dois pátios de caminhões em um dos acessos ao bairro. A área foi vendida por R$ 6.900.000 para a empresa transportadora da Lastra e foi incorporada aos terrenos particulares vizinhos, se transformando em um pátio único. Para fazer a transação, o prefeito Ademar Oliveira pediu autorização para a Câmara Municipal por meio de um projeto de lei de desafitação da área, que foi votado e aprovado no ano passado. De acordo com a explicação do prefeito no projeto de lei, os recursos poderão ser usados para efetuar melhorias no Jardim Casqueiro, que inclui os núcleos Rubens Lara, Parque São Luís e Ponte Nova.